Quando esse pessoal nasceu, a era digital estava começando. Para boa parte deles, escrever cartas, por exemplo, nunca fez parte dos hábitos. Eles são uma geração que chegou ao mundo falando em e-mail e em telefones celulares. Hoje, eles começam a dar os primeiros passos na construção do futuro da tecnologia. Mais de 1.400 estudantes foram reunidos pela Intel em Phoenix, no estado americano do Arizona, para mostrar suas experiências e descobertas. O evento literalmente parou a cidade. A ICEF é a maior feira de ciências do planeta e reúne gente de mais de 40 países diferentes. Quem chegou aqui passou por várias etapas de seleção. Esse ano nós tivemos aproximadamente 200 projetos participando. Desses 200, a gente selecionou 9 para virem aqui representar o Brasil na feira internacional. O trabalho compensa. Esse ano foram distribuídos prêmios que chegaram a 50 mil dólares. A Intel ICEF oferece a Intel a oportunidade de encorajar estudantes a procurar carreiras em ciência, em matéria e em engenharia, que é, claro, de interesse para a Intel, mas também para a economia global. Porque esses tipos de carreiras são necessários para a economia global sobreviver. Então, esse é um lugar excelente para os estudantes de virem e apresentarem o seu trabalho e também para nos encorajar. Mais que prêmios, a ICEF cria novos profissionais. Então, é interessante ver o before e o after de Intel's envolvimento em a Intel ICEF. Certo, naquela época, o evento era muito menor e não era tão internacional. Há apenas um outro país participando. Mas, o ICEF realmente me deu a grande entender de parte de uma empresa de científicos. Porque isso me trouxe junto com estudantes que também estavam interessados em ciência e pesquisa. Isso me permitiu apresentar meu trabalho, defendê-lo para profissionais cientistas e engenheiros, que é parte de uma experiência de ciência autentica. E isso me deu uma apreciação real de me tornar um aprendizador de vida. 25 estudantes brasileiros estiveram em Phoenix mostrando suas pesquisas, que vão de um programa que reconhece voz e transforma em texto, até um método que testa o leite e comprova se ele tem impurezas ou não. Percorrendo a feira, a equipe do Olhar Digital parou nesse stand de um estudante húngaro. Ele criou um óculos que funciona integrado a essa caneta. O sistema permite que desenhos em 3D sejam feitos sem que a caneta toque a tela do computador, assim no ar. Os movimentos se transformam em retas, curvas, formas cilíndricas, esféricas, tudo em 3 dimensões. E se eu movo minha cabeça, então a foto é mudada, assim como eu estou procurando. É muito útil, por exemplo, na engenharia, porque se tem um car designer, por exemplo, ele pode desenhar todo o carro no espaço, sem usar um papel, um pensão, e só depois ele pode construir o modelo dele, só depois ele pode, com o 3D scanner, scanar o computador e só depois ele terá o 3D imensão. Mas com isso, como primeiro passo, ele pode desenhar o espaço, o carro, e ele já tem tudo, e pode fazer simulações, tudo, tudo, então tudo é muito mais rápido. Toda a inventividade foi compensada. A criação foi uma das grandes vencedoras deste ano. Os brasileiros que criaram o teste para o leite conseguiram um importante quarto lugar na categoria engenharia. Um prêmio como esse vem a reforçar a ideia de que pesquisar vale a pena, e que eu acho que o que a gente está contribuindo aqui é algo muito forte, não só para a gente, mas para toda a sociedade. Então eu acho que essa ideia de continuar pesquisando, de identificando problemas que possam ter uma solução viável e criativa, essa ideia fica. No ano que vem, a Intel leva a ISAF para a Indianápolis. Estudantes do mundo inteiro já preparam suas pesquisas e seus estudos para a competição. No Brasil, você pode conseguir mais informações pela internet. A próxima Feira Brasileira de Ciências de Engenharia vai acontecer em março. Todos os anos ela acontece em março. Agora, a submissão de projetos acontece em novembro. Então aqueles que têm boas ideias, que querem mostrá-las para o mundo, tem que estar se preparando agora, fazendo projetos de qualidade, de preferência já entrando no site, que é o www.lsi.usp.br barra febrasse, porque lá nós damos todas as informações sobre o que é fazer um projeto, seguindo metodologia científica, o que é metodologia de engenharia, como submeter um projeto, como fazer uma feira de ciências na escola. É isso aí. Se você tem uma ideia, converse com seus professores. Vá à luta. Quem sabe no ano que vem, você pode estar aqui. Vá à luta.